Não sou de ninguém que me vendeu por dois camelos pra você E num negócio armado no meio da rua Nem cartório algum reconheceu um documento que explicita Um papel que legalmente eu sou sua Quando eu disse sim àquela hora, eu disse sim àquela hora Eu não disse sim por toda a eternidade Eu não sei se você tá por fora, mas eu não tenho registro Compro e venda, feito uma propriedade pessoal Não me leve a mal, mas você não me tem Eu não sou um chapéu no armário de alguém Não valho um real, também não valho cem Eu sou problema meu Eu nasci pessoa, gente, eu não nasci coisa Eu não sou brinde de criança, nem presente de Natal Não me espera aí na sua estante, nem agora, nem por três Vezes sem juros, nem o seu cheque especial Não me leve a mal, não me leve a mal Não me leve a mal, mas você não me tem Eu não sou um chapéu no armário de alguém Não valho um real, também não valho cem Eu sou problema meu Eu não sou um chapéu no armário de alguém Eu não sei se você tá por fora, mas você não vai se você tá por fora Eu não sei se você tá por fora, mas você não vai se você tá por fora Não me leve a mal, mas você não me tem Eu não sou um chapéu no armário de alguém Não vale um real Também não vale cem Eu sou o problema meu